Olha só pessoal, lá tá vindo a tia Dete de carroça E ela vem toda feliz, olha lá passeando Dá um tchau aí tia Ó, ó Ó, tá aberto aqui Marquinha pra entrar, ó Olha só Olha a carroça que chique Olha ali, ó Vai vendo se isso pode tio Tchau, tchau